Eu não sei dizer O que sinto por você Se você chega junto a mim Eu quase morro de emoção Não consigo entender porquê Eu me engano tanto por você O que eu sinto não sei explicar Fico cago sem poder falar O que eu sinto não sei explicar Fico cago sem poder falar Tudo, tudo eu tentei Não há mais nada pra fazer Você não vai saber jamais Que eu sou louco por você Toda vez que vou lhe confessar Perco a voz, já posso respirar Du, 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 du Tu, 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 da-da-da-da O que eu sinto não sei explicar Tu, 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 da-da-da-da Fico cago sem poder falar Tu, 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 da-da-da-da O que eu sinto não sei explicar Tu, 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 da-da-da-da Fico cago sem poder falar Tu, 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 da-da-da-da O que eu sinto não sei explicar Tu, 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 da-da-da-da Fico gago sem poder falar.